Oi pessoal, tudo bem com vocês? E finalmente eu trago aquele vídeo tão aguardado por vocês, o Transformando o Velho em Novo. Foi por causa dessa ideia que eu acabei comprando a minha máquina de costura, acabou que eu fiquei tão entretida em criar peças novas que eu acabei deixando esse projeto de lado. Mas, venho hoje com o primeiro vídeo dessa série, espero que eu traga outros logo mais. Então, se você já quiser outros vídeos do Transformando o Velho em Novo, dá um like, compartilha o vídeo nas suas redes sociais, eu vou ficar muito feliz. E pra esse primeiro vídeo, eu escolhi transformar uma saia que eu não usava mais. Eu usei muito uma saia longa estampada da C&A, usei muito mesmo, só que aí ela acabou ficando encostada e hoje eu vou transformar essa saia em uma calça. Será que eu vou conseguir? Será que vai ficar legal? Se você quiser ver todo o processo, todo o passo a passo e quiser aprender também a transformar uma saia longa em uma calça, é só continuar assistindo esse vídeo. Então, bora começar. Pra cá, tá? Então vamos ver se vai dar certo. Então aqui eu tenho a minha saia. Então você estica a sua saia no chão e agora vamos dobrar. Assim, ó, tá vendo? Ó, ponta com ponta. Certo? Deixa bem alinhadinho aqui, ó. Esse meu tecido, ele é um pouco complicado, porque vocês podem ver, ele tem essas costurinhas aqui e ele é bem amassadinho, eu vou torcer pra dar certo, né? Se fosse um tecido mais simples, digamos assim, ficaria mais fácil. Bom, acho que agora, acho que agora eu consegui. Tá tudo bem, bem alinhadinho. O que eu recomendo é que você coloque os alfinetinhos agora pra que as marcações não saiam do lugar, tá? Vou fazer isso agora. Agora eu vou pegar uma calça que eu já tenho, você pega uma calça que você tenha, a calça vai ser o nosso molde. A gente vai dobrar a calça, igual a gente dobrou a saia. Tá um pouquinho amassada, digamos assim, a minha calça, mas ok, vai dar certo. E aqui, vou virar assim. Aqui tá a parte aberta, certo? A parte que a gente juntou, ó, tão vendo? E aqui tá a parte fechada, certo? Nós vamos pegar a calça e colocar ela assim, ó. Por cima, trazendo até aqui, ó, bem juntinha na dobra. Tão vendo? Deixa bem alinhadinho. Aqui tá o cavalo, ó. Vocês tão vendo que o cavalo tá pro lado de cá, pro lado aberto, tá bom? Então, o cavalo da minha calça está aqui. Ó, vocês tão vendo que a parte de cima vai ficar bem certinho, ó. Vocês não tão vendo, agora vocês tão vendo. Tão vendo? A mesma medida, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Com base, nesse cavalo aqui, a gente vai passar um corte assim, ó. Seguindo o desenho da calça, tá? Eu vou virar meu tecido, pra ver, pra não ficar melhor de cortar. Então, a gente sabe que a partir do cavalo, a gente tem que seguir o desenho da calça. Só que você tem que deixar a margem de costura. Então, você vai colocar mais ou menos um centímetro. Eu vou deixar até um pouquinho mais. E vai traçar e vai cortar, tá bom? E vai traçar e vai cortar. Ó, aqui está a minha calça, ou o que é pra ser uma calça. Acho que ela vai ficar meio cintura alta. Vou virar do avesso. Que a gente vai ter que costurar, né? Agora é só você acertar... Agora é só você deixar tudo bem certinho. Colocar uns alfinetinhos. Você vai ajustar tudo certinho, assim. Eu vou fazer isso. E aí você faz isso, deixa tudo certinho, coloca uns alfinetinhos. E leva pra máquina de costura, passando uma costura reta aqui. Depois eu vou voltar e passar uma costura em zigue-zague por cima, pra deixar bem reforçado. Então, agora eu vou juntar a minha calça aqui e a gente vai pra máquina de costura. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E esse foi o resultado final da minha calça. Gente, vou falar que eu curti. A calça tem um tecido super molinho, ela é bem gostosinha. Ela ficou meio que uma calça de cintura alta, ela tem a cintura bem alta. O cavalo, eu acho que eu vou desfazer e fazer ele de novo pra ficar mais certinho no corpo. Mas em geral, vou falar pra vocês que eu gostei disso. Se eu tivesse mais saias longas, eu faria outras calças, porque eu gostei muito do resultado. É realmente simples, mas eu não vou falar pra vocês que é uma coisa extremamente fácil, porque a costura, por mais que as pessoas falem que é fácil, exige técnica, exige medidas. Então, não é nada que você, tipo, pá, jogou na máquina e ficou pronto, tá? Mas, não é tão difícil de fazer quanto eu imaginei que fosse. Foi até que simples, fácil. Eu acho que eu levei uma hora e meia pra fazer essa calça, assim, no máximo, porque eu tive que... Eu passei a costura em uma perna, quando eu fui ver a outra perna, elas não estavam do mesmo tamanho. Então, uma perna estava mais folgada que a outra. Por isso que eu falo pra vocês que não é tão simples quanto parece, porque as proporções dos dois lados têm que ser iguais, pra não ficar uma perna justa e uma perna frouxa. Tirando isso, eu gostei muito, achei que foi muito legal. Tem uma peça nova em casa, em tempos de crise, é muito melhor a gente aproveitar o que já tem do que sair gastando por aí, né? Às vezes a gente nem tem pra gastar, não pode gastar. E assim a gente consegue ter coisa nova em casa, sem botar a mão no bolso. Espero muito que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Já tô com mil ideias pros próximos, então se você curtiu, por favor, clique em gostei. Deixe um comentário pra mim me falando. Eu sei que muitas meninas não vão gostar da estampa, mas, gente, era o que tinha aqui em casa, era o que tinha pra hoje. Eu adoro estampa, adoro calça estampada, então com certeza eu vou usar bastante. Então é isso, gente. Por favor, clique em gostei, me conta o que você achou. Vou curtir minha calça aqui, acho que eu vou... Acho que eu vou dar um passeio por aí, vou dar um passeio no shopping, aproveitar minha roupa nova, não é mesmo? Então é isso, gente. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!